Será que a Binance vai seguir os mesmos caminhos da FTX e simplesmente sumir do mercado com o dinheiro de todo mundo? Pra você que já acompanha o mercado de criptomoedas, você deve ter visto que a Binance não está caminhando bem das pernas com os reguladores americanos. Tem vários processos em aberto e fica a pergunta, será que a Binance vai seguir o mesmo caminho que a FTX? Isso sem dúvida seria terrível para o mercado de criptomoedas como um todo, porque ela é só a maior corretora de criptomoedas em volumes de negociações do mundo. E nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo para você tomar melhores decisões em relação a onde alocar o seu investimento e principalmente se você vai deixar os seus tokens ou não ir na Binance. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta qualquer dúvida que você tiver. Para a gente começar esse vídeo aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ontem eu fiz uma live aqui com o Veloso no canal do Telegram, o Veloso Invest. Está no meu Instagram também, então você precisa acompanhar para entender tudo o que está acontecendo. Hoje o mercado já está vivendo uma sangria bem forte, polion caindo mais de 20%, sharing caindo 16%, solana caindo quase 20% também. Por quê? A gente avisou ontem a importância de se ter caixa para aproveitar as oportunidades e no outro dia, se você pegou essa live e já reservou seu caixa, no outro dia você percebeu que foi uma decisão bem acertada. Agora, a queda de 2% a 5% é totalmente normal. Agora, por que essas outras criptomoedas estão caindo bastante? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E isso também ocorreu quando teve a queda da FTX. A FTX foi uma corretora, era a segunda ou terceira maior no mercado de criptomoedas em volume de negociação. E quebrou, faliu, abriu falência no mercado americano por causa de uma crise de insolvência. Os clientes queriam lá sacar o seu dinheiro e não conseguiam mais porque o SBF simplesmente sumiu com o dinheiro de todo mundo. Por isso eu sempre falo, corretora não é carteira. Você deve ter a sua carteira física e fazer a autocustódia das suas criptomoedas. Essa aqui é uma Ledes, tem Trezor, tem SafePal, qualquer uma delas é melhor do que você deixar em uma corretora. Tem cupom de 5% de desconto aqui no canal, então você consegue ir lá comprar a sua carteira para não correr o risco de sofrer com a Binance e o que aconteceu com a FTX. Então, voltando para a nossa tela, está aqui várias criptomoedas de Etend, Uniswap, tokens bons, 15% aqui de queda na Shining, quase 16% no momento que eu estou gravando esse lead. Tokens com fundamentos, tokens interessantes. Por quê? Eu já havia alertado isso aqui no meu canal, tem alguns vídeos falando sobre isso já, mas o que acontece? A maior corretora de criptomoedas do mundo, que é a Binance, é processada por desviar ativos dos seus clientes. Na verdade, esse é um dos 13 processos que ela está sofrendo com a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CBM americana, que na verdade essa notícia aqui de desviar é justamente dela pegar o seu dinheiro, que você deveria estar ali em stake, guardado, recebendo recompensa, para utilizar em outros ativos de risco, para fazer operações financeiras com o seu dinheiro, ou até em outras empresas do grupo da Binance operarem contra você ali dentro da plataforma. Mais uma situação da Binance também, que ela anuncia que na próxima semana ela vai suspender depósitos em dólares. Então o mercado americano vai ficar ali sem a Binance, ela não vai operar recebendo dólares nos Estados Unidos. Após essas 13 acusações, que a corretora inflou artificialmente os volumes de negociação e desviou o fundo dos clientes. E quando esse tipo de coisa acontece, qual que é o passo natural do investidor? Ir lá, sacar o dinheiro da plataforma, né? Há um tempo atrás a Binance anunciou a prova de reserva dela, ela falando que ela tinha ali mais de 30% em BUSD, 20% em USD e 12% em Bitcoin e algumas outras criptomoedas, né? Se ela não te lê esses valores aqui, porque aqui é um risco também, né? Porque o BUSD é da Binance, então ela pode falar que tem e só Deus sabe que tem, né? Gente, eu não estou falando mal da Binance, eu também utilizo a Binance para comprar meus tokens e depois eu envio da Binance para a minha carteira, eu não deixo lá. Mas o que acontece? Essa aqui é a prova de reserva. O que os investidores vão lá e fazem quando acontece esse tipo de coisa? Debandam com medo de quebradeira, né? A Coinbase também está nesse bolo aí de briga regulatória no mercado americano e os investidores estão sacando mais de 3 bilhões de dólares, quase 15 bilhões de reais só nas últimas 24 horas após o anúncio, após essa briga com a SEC que foi falada nessas notícias que eu passei para vocês. E uma parte desses órgãos elevadores estão pedindo até que ela interrompa as suas atividades, né? A maior corretora dos Estados Unidos recebe outro processo da SEC e terá que se defender contra acusações. Gente, isso aqui é só nas últimas 24, 48 horas. Só que quem é hoje o Charmaine da SEC, quem manda-lhe tudo lá, é o Gary Gensley. Só que esse Gary Gensley tem ali uma relação de talvez amor e ódio com o pessoal da Binance, com o pessoal com triptomoedas como um todo. Eu não sei se ele fez um trade, ficou chateado. Mas olha só que interessante, né? Gary Gensley da SEC se ofereceu para atuar como consultor da Binance em 2019. Parece que não rolou. E agora, né? Esse chefe da Comissão de Valores Mobiliários Americanos está fazendo, na minha visão e exclusivamente minha visão, uma caça às bruxas ao setor de criptomoedas como um todo, né? Não estou defendendo. Na verdade, eu sou até a favor da regulamentação. Essa não é uma opinião muito popular para os investidores de criptomoedas, mas eu acho que faz sentido para o investidor institucional entrar no Bitcoin e ser amplamente utilizado. A gente tem que ter regulamentação pró-inovação, né? Pró-criptomoedas, que é o que eu acho interessante. E não uma regulação punitiva, que eu acho que a linha com o Gary Gensley está seguindo. Então, essas informações extremamente atualizadas que a gente tem no exato momento. Voltar aqui para o cenário cripto, que a gente vê aqui no Notlist, meu. Muitas criptomoedas interessantes com quedas vertiginosas aqui, de pelo menos 20%, 30% nessa semana e hoje. E desse episódio, a gente tem duas lições para aprender. Primeiro que corretora não é carteira, você tem que ter sua autocustódia com LED, E3 ou SafePal. Tem várias interessantes. Compra ali na Cashfort, tem um cupom de 5% de desconto aqui no meu canal. E sempre ter caixa para aproveitar oportunidades. Eu acredito que pode ter uma queda ainda maior com o mercado, principalmente se acontecer realmente uma quebra da Binance. Mas o que a gente precisa ter consciência é que Bitcoin e Ethereum não dependem de Binance nem de Coinbase. E são investimentos que você deve fazer ali para longo prazo. Eu considero mais o Bitcoin como investimento, mas para mim, uma reserva de valor, um logo digital que a gente pode ter. E essa visão de longo prazo que você deve ter para investir em ativos tão voláteis ali, de cair nos 5%, 10% no dia, como o Bitcoin e Ethereum e outras criptomoedas. Grande abraço e até a próxima.